Nesse vídeo eu vou falar pra vocês uma forma de ganhar dinheiro na internet Que se você prestar bem atenção nesse vídeo, com certeza você vai gostar do que você vai ver Você vai ver que é realmente algo bem possível, algo bem sólido e seguro Pode se tornar uma renta extra pra você Ou então, igual é pra mim, igual é pra muitos já que começam esse mercado e acabam tornando a sua profissão principal Fica ligado nesse vídeo aí que eu vou explicar exatamente como eu ganho dinheiro na internet Como você também pode começar sem agora investir em nada a ganhar dinheiro também na internet, beleza? Então se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo Se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu mostro aqui pra vocês E segue o vídeo Bom, deixa eu me apresentar pra você que tá me conhecendo agora Meu nome é Samuel Augusto do blog ComoEmpreender na net.com Bom, eu fiz esse vídeo pra você que tá procurando aí como ganhar dinheiro na internet Com certeza você já se deparou com esses nomes que eu coloquei no título do vídeo Que é Hotmart, Monetize Que é realmente fazer vendas de produtos digitais, por exemplo, na internet Beleza, antes de eu pegar meu notebook e mostrar pra vocês como é que tudo isso funciona Deixa eu explicar pra vocês o que que são essas plataformas e o que que elas hospedam, tá? O que que é plataforma Hotmart? O que que é Hotmart? Hotmart nada é mais, nada menos do que uma plataforma onde produtores O que que é o produtor, pra vocês entenderem O produtor, por exemplo, vamos supor que vocês sabem tocar muito bem violão Nossa, tá violão, tá desafinado pra caramba aqui, velho E muita gente pede pra você, pra você realmente ensinar Como é que toca violão, como é que eu faço isso, como é que eu faço essas notas, tá, 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 tá Aí você resolve gravar um curso Você grava vídeo-aulas realmente ensinando a galera a tocar violão Aí você hospeda onde? Por exemplo, na Hotmart Você lhe define um valor, vamos supor que tá vendendo o seu curso de violão por R$197 Então essa é uma forma que o produtor ganha dinheiro na internet A Hotmart fica com 10% de cada venda que é realizada dentro da plataforma dela, né Você vai utilizar a Hotmart pra ela cuidar realmente desse financeiro E o que mais que a Hotmart cuida? Que é outra forma que eu trabalho na internet, né Que é ser afiliado digital Eu não sou produtor, eu não produzi o curso, por exemplo, de como tocar violão Eu me cadastro na Hotmart e trabalho como afiliado Como assim trabalha como afiliado? O que você vai fazer? Ele divulga esses produtos que estão na Hotmart Que esses produtores hospedaram ali Ganhando uma comissão excelente, tipo 50%, 60% Se o curso, por exemplo, de violão custa R$197,00, igual eu falei Você ganhando, por exemplo, 50% desse valor Você vai faturar mais de R$95,00 em uma venda apenas, entendeu? Então é uma coisa bem bacana Mas agora vamos pra tela, né, pra prática Então segue o vídeo Bom, já estamos aqui com a plataforma Hotmart aberta E é aqui que acontece tudo isso que eu falei pra vocês, tá? Então quando vocês se cadastrarem pelos links que eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo Vocês vão vir aqui na Hotmart, vão vir aqui no mercado E aqui no mercado é onde tá hospedado todos esses produtos digitais E a gente tá falando isso no começo do vídeo Então é aqui, gente, tem diversos produtos Pra tudo que é tipo de categoria Se seja emagrecimento, se seja como tocar violão Seja como cozinhar, se seja como vender pela internet Se seja como e-book pra você fazer concurso público, entendeu? Então tem tudo que é tipo de coisa aqui dentro da Hotmart Vamos achar um produto aqui Que eu posso explicar pra vocês aqui como é que funciona certinho Que seja mais fácil pra vocês entenderem agora no início Então vamos pegar aqui, por exemplo, um produto simples Que é o Receitas pra Secar, por exemplo Que é emagrecimento É mais fácil de eu conversar com vocês sobre isso aqui Então aqui, por exemplo, gente, eu já sou afiliado, tá? Se eu não fosse afiliado, ia estar aqui no lugar desse campo verde Que tava falando pra mim se afiliar Ou solicitar uma afiliação, entendeu? Porque às vezes o produtor, ele deixa pro afiliado pedir a afiliação E aí ele vai fazer algumas perguntas bem simples, bem fáceis pra você ser aprovado Mas enfim, aqui eu já sou afiliado Então vamos supor que eu fosse divulgar esse Receitas pra Secar em 30 dias O valor desse produto aqui é de R$97 E a minha comissão pra cada venda é de R$56,09 Então é bem interessante aqui, é mais de 50% Que você vai estar ganhando através de uma venda feita, tá bom? Tá só, mas como é que a plataforma sabe que eu vendi isso aí? Bom, gente, é bem simples Quando você se afilia, o que que acontece? Vem aqui, ó, ver links de divulgação Aqui a Hotmart, ela te fornece o link de afiliado O que que esse link de afiliado vai ter? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó Esse aqui é meu link de afiliado, ó Esse aqui, esse link feio aqui do caramba Então quando você divulgar esse link aqui e a pessoa abrir Ela vai abrir realmente essa página aqui, ó, entendeu? Ela até mudou o link aqui inteiro Só que ela criou essa ref aqui na frente A referência sua, entendeu? Que quer dizer o seguinte Que se a pessoa pegar, gostar aqui, viu que é um e-book, tudo certinho Quer comprar, tem o interesse de comprar E eu quero emagrecer, né? Ela fechar a conta aqui, por exemplo, ó Vem aqui, inserir todas as informações e finalizar a compra Você vai ganhar aqueles 50 e poucos reais lá, entendeu? Então é assim que funciona Você tem seu link de afiliado que você vai divulgar E vai ganhar a comissão por cada venda que é feita através desse link de afiliado Beleza? Aqui é bem simples, vocês entenderam aqui como é que funciona mais ou menos, né? Voltando aqui no mercado A gente tem aqui vários tipos de produto a mais Tá, sim, mas eu não quero falar sobre emagrecimento Às vezes você tá querendo fazer uma renda extra aí, por exemplo Eu quero falar sobre uma coisa que eu posso vender ali pros meus amigos Uma coisa que eu posso vender no meu ambiente que eu estou hoje, entendeu? No meu trabalho, alguma coisa assim Ó, por exemplo, o concurso público Com certeza sempre tem gente que tá estudando pra fazer concurso público Você simplesmente pode pegar, mandar pra essa pessoa aqui o link seu de afiliado E você fala, olha que coisa interessante que eu achei Olha que curso interessante que eu achei sobre concurso público, entendeu? E se ela comprar através do seu link de afiliado E sem mesmo até ela saber que você tá ganhando alguma coisa, entendeu? Você vai ganhar essa comissão de 68 reais, entendeu? Então assim, realmente é uma coisa bem sólida Uma coisa segura e que realmente funciona Bom, essa aqui é a plataforma Hotmart que a gente mostrou até agora Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença entre ela e da Monetize É isso aqui, ó Aqui na Monetize tem os produtos físicos, ó Nos produtos físicos vai ter o quê? Vai ter encapsulado, né? Que são produtos que realmente a pessoa vai comprar E ela vai receber na casa dela Já os produtos digitais, eu não acabei não explicando Quando ela compra um treinamento, quando ela compra o curso Ela recebe o acesso desse treinamento Ou desse e-book por e-mail, entendeu? No e-mail dela Então por isso que é uma coisa gostosa de se vender E outra, se a pessoa acabou comprando com o seu link de afiliado lá, por exemplo É difícil acontecer, mas se acontecer de alguma reclamação Alguma coisa, ela não vai reclamar com você Ela vai reclamar com o produtor, entendeu? Então você afiliado não tem risco de nada Então aqui tem produtos físicos aqui Que são encapsulados, de emagrecimento Entre outras coisas aqui, né? Igual eu falei pra vocês que tem produtos adultos também, entendeu? Então essa é a diferença Tem produtos digitais aqui também, tá? Então tem bastante coisa aqui Mas tá Samuel, como é que eu vendo isso aí? Quais são as estratégias de vender isso aí? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, entendeu? Então eu resolvi fazer um vídeo gratuito Aqui no meu canal mesmo Vou deixar o link dele na descrição aqui do meu vídeo Que é um guia prático, fácil De como vocês vão escolher o produto de vocês Como vocês podem estar escolhendo o nicho E as estratégias que vocês podem estar começando a trabalhar, tá bom? Vou mostrar tudo isso nesse vídeo, beleza? Então assim gente, riscos? Tem algum risco de eu trabalhar, começar a trabalhar nesse mercado? Não, não tem nenhum risco Por quê? Porque é totalmente gratuito Você se cadastra, você se afilia aqui gratuitamente E você pode vender gratuitamente, entendeu? Você vai divulgar pra alguém Você só tem a ganhar, entendeu? Com certeza Você vendo o que você vai estar vendendo Você vai querer realmente montar seu negócio na internet Que é o que eu tenho hoje Que é realmente trabalhar como profissional Você poder criar realmente uma estrutura Que você consegue vender muito bem todos os dias Esses produtos digitais Referente a cada nicho que você está trabalhando, entendeu? Tem muita coisa que eu tô falando agora pra vocês, né? Vai confundir a cabeça de vocês Então assista aquele meu vídeo lá Que realmente foi feito de coração pra vocês, tá bom? Então se você já gostou desse vídeo aqui Se inscreva no canal Pra não perder nenhum conteúdo E assim, corre lá Porque eu com certeza sei que você vai gostar disso aqui, tá bom? Fica com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau